Galerinha, a nova atualização aqui no Sonic Speed Simulator está muito próxima, velho E teremos um novo personagem que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo do Fabio Dark, velho Eu já vou até colocar, galera, a imagem que pra vocês, ó, desse novo evento vazou várias coisas Vou estar mostrando pra vocês, galera, esse novo personagem e tudo que vai estar vindo nessa nova atualização aqui no Sonic Speed Simulator Então, como sempre, Fabio Dark traz tudo oficialmente e sempre vem, velho Sempre eu acerto e com certeza vai estar vindo, galerinha, isso aqui, velho Olha só isso aqui, galera, essa imagem que eu coloquei na tela pra vocês, velho Temos aqui, galera, o Sonic Rides, né, com a prancha dele e temos aqui, ó, esse novo personagem, galerinha E esse aqui, ó, vai estar chegando no sábado que vem, velho E está muito confirmado e essa informação aqui que eu estou te passando, galerinha É super oficial e eu vou te mostrar também, ó, um teaser, né, lá no servidor oficial do Sonic Speed Simulator Que mostra, velho, um item aqui, ó, desse novo personagem Agora eu quero que você comente nesse vídeo, galerinha, qual é o nome desse novo personagem aqui, ó Meio que esse papagaio aqui, velho, parece o Zé Carioca Comenta aqui, galera, qual é o nome desse personagem Desafio do Fabio Dark, vai Se você comentar certo, eu vou deixar o coração no teu comentário Então eu vou te dar cinco segundos pra você comentar aqui, ó, o nome desse personagem E vende aqui, ó, do Sonic Free Rider, velho Meu Deus do céu, que topzera Então vai, comenta agora Cinco, quatro, três, dois, um E pronto, galerinha, acabou Se você conseguiu, né, deixa o like agora no vídeo do Fabio Dark E esse personagem aqui, galera, se eu não me engano, ó É o Jax The Hulk, né, e ele vai estar chegando na próxima atualização Olha só isso, que topzera, velho Eu tenho várias outras imagens aqui, galera Dos vazamentos, vou estar mostrando pra vocês Nesse vídeo do Fabio Dark Eu estou até aqui, velho, ó Com a minha skin, né, do Metal Sonic E pra explicar pra vocês, galera Esse evento aí, ó Que vai estar chegando no sábado que vem, velho Vai ser meio com a parte dois aqui, ó Do evento, galera, do Freestyle Rides, né Que foi esse evento aqui, ó Que teve várias pranchas do Sonic, da M-Rose, do Tails E a prancha do Knuckles Que veio também essa skin aqui, ó Do Knuckles Rides, né E agora, muito possivelmente, galera Com certeza, vai estar chegando aí Essa nova skin, Jax The Hulk Aqui no Sonic Espírito Simulator E claro, né, que o Fabio Dark Não pode deixar de estar pegando, galera Mais essa skin, velho É o evento aqui, ó Freestyle Rides, parte dois Com nova skin, novo personagem No Sonic Espírito Simulator Deixa eu colocar aqui, galera, e agora Os vazamentos no Twitter, né Pra você ficar por dentro de tudo, galera E a gente até estava acreditando Que estaria vindo, né A skin aqui, ó Da Cream The Rabbit, galera E essa aqui, ó Cream The Rabbit Só, galera, que isso aqui, ó Vai ser, né Um item UGC, galera Que é aquele item que você coloca Aqui no ombro Do seu personagem E essa aqui, galera Não vai ser uma skin Mais cinco item aí, ó Pra você estar comprando, velho Se bem que seria muito top, galera Que viesse também, ó Esse novo personagem aqui, né Da Cream The Rabbit Bado do céu Muito topzera Tem até aqui, ó Outras coisas que estavam postando, né, velho Eu não trouxe isso aqui pra vocês, galera Porque não era oficial Mas isso aqui, ó Dessa nova skin, né Do Jet The Hulk É super oficial E eu vou mostrar pra vocês Que vai sim vir Com certeza, galerinha É oficial Postaram lá no servidor oficial Do Sonic Spirit Simulator, velho Por isso que eu não trouxe nem isso aqui, ó Da Cream The Rabbit, galera Porque não era oficial Mas se viesse, né Seria muito topzera Eu vou colocar aqui agora, ó Na tela do Discord oficial aqui, ó Do Sonic Spirit Simulator, né, velho E agora estão colocando, galera Meio que um teaser aí, ó Da atualização E aqui, como vocês podem ver, né Teve aqui, ó O teaser da Rude Debate Teve o teaser aqui, galera Também, ó Da Rude Debate aqui Do Knuckles Camp Teve o teaser aqui, ó Do Tails Clássico, galerinha E agora, velho Veio isso aqui, galera E, ó O teaser que eles colocaram Foi isso aqui E isso aqui, galera Nada mais Nada menos é Do que a prancha, galerinha Do Jet The Hulk Presta bem atenção Nisso aqui, galera Porque parece muito Com a prancha do Jet The Hulk, velho Inclusive Vou até mostrar isso aqui pra vocês, ó Junto com essa prancha E com certeza Vai vir os dois itens A prancha do Jet The Hulk E também a skin do Jet The Hulk Muito topzera Vou colocar aqui agora, ó Apareceu aqui, ó O item de um GC, né Da Green The Rabbit, velho Ó aqui, galera A prancha aqui, ó Do Jet The Hulk Muito topzera Deixa eu traduzir isso aqui, velho Pra eu não saber O que é que a gente tava falando aqui, ó Uma prévia oficial Foi compartilhada no Discord Server oficial Do Sonic Spirit Simulator, velho E isso aqui é só um aviso De que teremos, galerinha O Jet The Hulk No Sonic Spirit Simulator Que é essa skin aqui, ó Muito topzera Vou colocar aqui agora Pra vocês, ó A foto do Jet The Hulk E presta bem atenção, galera Na prancha dele, ó Presta atenção Nos detalhes Porque parece muito, velho Com aquele teaser Lá no Sonic Spirit Simulator E com certeza Essa prancha aqui, ó Vai estar vindo juntamente Com essa nova skin aqui Muito topzera Meu Deus do céu Eu já estou super animado, galera Por essa nova atualização Jet The Hulk No Sonic Spirit Simulator Vou colocar aqui, ó Outra imagem, galerinha Olha só esse aqui Que top, velho Agora aqui, ó E PNG Dá pra ver, galera Claramente aqui, ó Os detalhes, né Da prancha dele, ó Que é igual O teaser aqui, ó Do Sonic Spirit Simulator Né No servidor Inclusive, galera Se você não está No servidor do Fábio Dark Vou deixar o link aqui, ó No primeiro comentário fixado Já clica nele E vem fazer parte Do servidor Do Fábio Dark E lá, velho Eu converso com você, ó Diariamente Quase que o dia inteiro Então clica no link Do servidor E já vem aqui Fazer parte da família Do Fábio Dark E presta bem atenção Aqui, galerinha, ó Isso aqui, ó É o teaser que vazou, né No servidor oficial Do Sonic Spirit Simulator E olha aqui Os detalhes, galera Tem essa parte aqui Preto, ó Tem essa outra partezinha aqui Rosa E se você analisar bem, galerinha Presta atenção aqui, ó Na imagem, velho Da prancha, ó Dá pra ver, ó Que também tem a imagem O negócio em preto aqui, ó Dos lados Também é rosa, velho E aqui, ó A mesma cor, velho O que leva a crer É que teremos sim Aqui, ó Essa skin aqui Do Jet The Hawk E também, velho A prancha dele Olha isso Que top, velho E isso aqui vai ser Um novo item Que vai estar chegando, né No evento Parte 2 Do Freestyle Raiders, mano E teremos Essa prancha aqui, né Do Jet The Hawk E também A skin muito topzera Outra coisa Que eu tinha até falado Pra vocês Nos vídeos anteriores, galerinha É que viria também, ó A prancha, né Da Rouge The Bat Pode ser, velho Que esteja vindo também Aqui nesse evento, né Do Freestyle Raiders A prancha da Rouge The Bat Também a prancha Do Jet The Hawk, né E também, galera A skin aqui, ó Daquele papagaio Daquele passarinho ali Que vamos estar coletando Com certeza Mano do céu Eu estou muito animado, galera Essa skin aqui, ó É muito massa, velho Eu vou dar aqui, galera Uma nota Uma nota 100 pra ela Agora comenta a sua nota Pra essa skin aqui, velho E se eu estiver falando O nome errado, galera Me corrija aí, ó Porque eu não sei bem Qual é o nome dessa skin Não, eu acho que é o Jet The Hawk Eu acho que é alguma coisa assim Mas se você souber o nome dela Comenta aqui E me avisa, velho Me corrija aí Porque essa skin aqui Vai estar chegando No Sonic Spirit Simulator Jet The Hawk Prancha do Jet The Hawk Muito possivelmente, galerinha A prancha aqui, ó Da Rouge The Bat, né E também, galerinha Uma coisa muito top Que pode estar vindo aqui No Sonic Spirit Simulator, velho É o Shadow Só que isso, galerinha Não é pra agora Mas Tem alguma coisa aqui Já do Shadow No Sonic Spirit Simulator Se você não notou Você vai ver agora E isso, com certeza, galerinha É aí, ó Uma notícia, né Muito boa aí Que pode sim estar vindo o Shadow Ainda esse ano, velho Finalmente, teremos o Shadow Aqui no Sonic Spirit Simulator Se você vier bem aqui, velho Olha só o que tem, galera Presta atenção aqui, ó Se você vier bem aqui, ó No começo do evento Da Rouge The Bat, velho Que é esse evento aqui, ó Que eu ainda nem finalizei Meu Deus do céu, galera Eu nem terminei de finalizar Esse evento aqui Da Rouge The Bat Comenta aqui, galera Se você já pegou Essa skin da Rouge The Bat Porque falta muita coisa Ainda pra eu estar completando, velho Falta eu pegar ainda aqui, ó Mais de 100 mil diamantes Pra eu conseguir desbloquear Essa skin Comenta aqui Se você já conseguiu desbloquear A skin da Rouge The Bat Então, galera Voltando aqui, ó Se você vier bem aqui no começo Olha só o que tem aqui, galera E olha só isso aqui, velho É a cabeça aqui, galera A pele, né O cabelo do Shadow, velho Olha isso aqui, ó E dá pra você comprar, né Só que eu não vou comprar Porque isso aqui, velho Está muito caro 400 Robux Mas isso aqui, galera É meio que um aviso aí, ó De que estaremos sim, né, galera Ganhando aí, ó A nova skin do Shadow, velho Inclusive Tem algumas coisas Que eu vou trazer pra vocês No próximo vídeo, velho Um anunciamento aí, ó Sobre o Shadow E pra isso, né Pra você saber, né Se inscreve aqui no canal Do Fábio Dark Porque o próximo vídeo, velho Vai ser só focado no Shadow E eu vou trazer todos os detalhes Pra você Porque com certeza O Shadow Vai estar vindo, galera Ainda esse ano E eu acho, velho Eu acho Que vai estar chegando No Halloween Eu acho, galera Vai ser um evento aí De Halloween E o Shadow Vai estar vindo Ainda esse ano Parece que eles conseguiram Liberar junto com a Cega A skin do Shadow Então, galera Estou muito animado Turma Que chegue logo sábado E se vazar mais alguma coisa aí, ó Sobre essa nova skin, né Do Jet The Hawk E a prancha dele E também A prancha da Rouge Debate Vou estar trazendo Aqui pra vocês Se vazar Eu trago pra vocês Então já deixa o like Agora, galera E se inscreve no canal Pra você não perder O próximo vídeo Porque vai ser muito top Vai ser sobre o Shadow Então é isso É nóis Tão junto Valeu, falou e fui